Pois é, mas eu tô fazendo esse vídeo pra falar porque que fomos presos, né? Hey, yo, Angolan City. Mega pessoal daqui, David Pontes PJ, angolano na gringa, na Rússia, Moscouvo. Prontos, mas eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar ou pra falar porque que fomos presos. Muitas pessoas me enviaram mensagem perguntando porque que fomos presos na migração quando estávamos a vir pra Rússia. Acabamos de chegar agora na Rússia com novos estudantes que estavam em Angola, com o programa de envio de estudantes angolanos na Rússia. Pra você que é angolano e ainda não sabe do nosso programa de estudo aqui na Rússia, então veja na descrição ou corre lá na nossa página do Instagram, onde tem todas as informações e tem um link também de todas as informações para o grupo do WhatsApp. Então, quem quiser vir pra Rússia por bolsa de estudo ou mesmo até por contrato, que é o programa que tá a trazer mais estudantes angolanos aqui na Rússia, custa apenas 3 milhões e 200 mil quãs, bem baratinho. Então, se você é um estudante, sonhador, que já sonhou em viver na Rússia, Moscovo, né, vir enfrentar e sofrer nessa neve, então corra já lá e se inscreva, pois as inscrições já começaram para o programa de envio de novos estudantes à Rússia. Pois é, mas eu tô fazendo esse vídeo pra falar por que que fomos presos, né. No vídeo passado eu falei que fomos presos na migração quando estávamos a vir pra Rússia, né. Chegamos aqui na Rússia há 3 dias atrás e muitas pessoas têm perguntado, deixado comentários com a curiosidade, né, de saber por que que fomos presos quando chegamos... quando chegamos aqui na Rússia. Bem, na verdade não fomos bem presos. Simplesmente, quando é a primeira vez, né, a entrar na Rússia, eles verificam o teu documento por muito mais tempo. Desta vez, com novos estudantes, quando chegamos, nos prenderam, né, ou nos manteram lá no aeroporto durante 5 horas. Na primeira vez que eu cheguei na Rússia, me manteram no aeroporto durante 7 horas. Bem, dessa vez foram apenas 5. Básico, são 5 horas apenas. É rápido, passa rápido. E aí, então, fomos simplesmente presos, né, ou nos disseram pra ficar um pouquinho aí lá no aeroporto esperando enquanto eles verificavam os nossos documentos. Bem, eu saí rápido, pois já não era a minha primeira vez a entrar na Rússia. É a minha terceira vez que eu entro na Rússia, saio e entro. Então, não demorei muito tempo na migração, porque já tenho lá muitos vistos no meu passaporte, então eles não me complicaram mais a vida. E achar os novos estudantes, como era a primeira vez, eles precisavam fazer uma vistoria, precisavam verificar bem os documentos deles, dos novos estudantes, verificar os vistos, verificar se realmente eles são as pessoas, né, que estão lá no passaporte, as fotos, se eram realmente as pessoas que estão a tentar entrar pra Rússia. Então, normalmente, o serviço de migração estrangeiro, eles tomam muito cuidado nisso, tomam muito cuidado, verificam todos os documentos, eles pedem ou recebem o vosso passaporte, vai ficar com eles, enquanto eles vão verificar se o visto é realmente verdadeiro, e se as fotos, nesse caso, no passaporte condizem, e se as fotos realmente no passaporte condizem, uma pessoa que está lá tentar, aqui nesse caso, entrar pra Rússia. Então, é basicamente isso, pessoal, não é nada pra se preocupar, simplesmente era uma questão de segurança, né, que a visto, a visto que vocês sabem que a Rússia está nessa situação meio que de guerra, então, qualquer entrada de qualquer estrangeiro, eles estão a tomar muita segurança, simplesmente querem verificar quem está a entrar e quem está a sair do país. Então, é basicamente isso, pessoal, não é nada pra se preocupar, não fomos bem presos, simplesmente nos privaram lá pra verificar os nossos documentos, os documentos de novos estudantes que acabaram, nesse caso, de entrar aqui na Rússia. É isso aí, pessoal, mais uma vez, pra quem quiser fazer parte do programa de estudo aqui na Rússia, vir por contrato, onde terá simplesmente de pagar no primeiro ano 3 milhões e 200 mil quantas, equivalente a 3 mil euros ou 3 mil e 200 dólares para brasileiros, moçambicanos, caso queiram vir pra Rússia, entrem em contato conosco, entrem em contato conosco e venham logo estudar aqui na Rússia, Moscou, ou em qualquer outra cidade. Temos as melhores universidades, melhores programas de estudo aqui na Rússia, é só entrar em contato. Então, é isso aí, pessoal, se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar o vídeo, deixem comentários, façam perguntas, que ideias de vídeo vocês têm em mente, quais são os vídeos que vocês querem que eu faça, deixem nos comentários, ou mandem mensagem lá no TikTok ou também no Instagram, no Facebook. E é isso aí, pessoal, valeu, daqui a um goleiro na gringa, david.spj, é nóis! Isso aí, ele me leve, por pior, a tropa já passou, me adorou. Isso aí, ele me leve, por pior, a tropa já passou, isso aí, ele me leve, por pior, a tropa já passou, me adorou. Isso aí, ele me leve, por pior, a tropa já passou,